2017 está acabando, 2018 já está batendo na porta e vira ano, troca ano, a gente está sempre tendo as mesmas discussões e os mesmos debates sobre assuntos muito polêmicos no mundo dos games. Recentemente a gente teve uma outra novidade envolvendo o Overwatch, que tem tudo a ver com o que está acontecendo recentemente na indústria de jogos e agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre microtransações e lootboxes. Esse que é um tema muito polêmico, que divide muito opiniões, mas que com certeza em sua maioria normalmente não é muito apoiado pelo consumidor. E é por isso que hoje eu pergunto para vocês, microtransações são ganância ou são uma necessidade? Recentemente o mundo gamer assustou a indústria, criando uma verdadeira greve contra o mundo dos jogos. Com o lançamento de Star Wars Battlefront 2, com certeza todo mundo estava muito ansioso para poder ver esse novo game, que prometia muito mais que o original. No Battlefront de 2015 a gente só tinha um modo multiplayer, com alguns mapas, alguns modos de jogo, e era um game bem simplório, não dá para negar. O game era bom, tinha boas gameplays, um gráfico lindo, uma proposta legal, mas era muito simples. Se você compara com o Battlefront antigo, que a gente tinha 10 anos atrás, ele tinha modo campanha, ele tinha diversos e diversos modos de jogo online, e entretanto a gente não teve nada disso no Battlefront de 2015. Eis então que a EA faz um monte de promessas na E3, prometendo trazer o Battlefront 2 com o modo campanha pelos olhos do Império, um modo multiplayer maior e com um total de 3 eras do Star Wars, desde a época da Guerra dos Clones, até a trilogia original, e até mesmo trazendo pessoas e heróis da nova ordem e da atual geração, que a gente vai ver aí com a Rey, o Finn e o Kylo Ren no novo The Last Jedi Star Wars. Bem, com certeza todo mundo estava bem hypado para esse game, as expectativas foram para o céu, e foi então que a gente começou a se preocupar muito com o que estava rolando. A gente teve o teste beta aberto do Battlefront 2, chegando aí para os jogadores, e foi nele que a gente viu o sistema de progressão horrível do game. Basicamente você não conseguia evoluir as coisas por você mesmo. Você precisava comprar lootboxes para então talvez ter a sorte de conseguir juntar uma certa moeda que ia talvez upar um cartão que você ia ganhar. Basicamente todo o sistema de progressão de todas as habilidades e heróis era movido por lootboxes. Literalmente você precisava ter sorte para conseguir um item que você queria numa caixa para talvez progredir no jogo. Uma conta base foi feita para ver quanto tempo ia ser necessário para conseguir todos os itens do jogo, e passava de milhares e milhares de horas para conseguir todos os itens. Ou seja, você só ia conseguir progredir em Battlefront 2, ou passando milhares de horas jogando o game, ou é claro, investindo um pouquinho de graninha a mais. Essa é a tentativa da EA de fazer você comprar essas lootboxes numa expectativa, numa possibilidade de fazer você progredir mais rápido no jogo. Ou seja, a EA estava enfiando uma paywall, um modo de jogo pay to win, para forçar você a comprar lootboxes e talvez progredir no jogo. Isso é claro, levantou muita fúria dos gamers, e desde o seu lançamento, Battlefront 2 tem passado por uns baus bocados. Centenas de lojas GameStop nos Estados Unidos afirmam não ter vendido nenhuma cópia de Battlefront 2, e nessa última Black Friday a gente viu que Battlefront 2 nem foi tocado nas prateleiras das lojas ainda assim. O jogo não foi bem vendido, já entrou em diversas promoções e parece que a EA perdeu muita, muita grana. O pessoal do Reddit, do YouTube e de todas as redes sociais está brigando muito com a EA e está reclamando muito com a empresa, a ponto de conseguir até meio milhão de dislikes em um post do Reddit batendo um recorde no site. Como se não bastasse toda essa onda de hate que está rolando com a empresa, até mesmo a Disney, que é a dona da Star Wars, foi atrás da EA e tentou apaziguar um pouco a situação, falando que não fazia ideia do que ia acontecer. Parece que a EA está passando por um monte de problema, e apesar deles terem cortado as microtronizações e estarem tentando melhorar o jogo, parece que isso daqui vai ser um debate que vai durar por muito tempo. A questão de Battlefront 2 está sendo uma questão muito polêmica, que está abrindo os olhos dos gamers para todos os jogos do mercado tomarem um pouco mais de cuidado. A greve que está rolando com o Battlefront está sendo tão pesada, que a EA já perdeu mais de 3 bilhões de dólares, ou um total de 10 bilhões de reais em ações no mercado. A empresa está passando por uma situação muito difícil, e é perigoso até mesmo eles falirem, se eles não conseguirem administrar essa situação e não cuidarem dessa onda de hate que está rolando na empresa. Isso mostra que nós, como os gamers, temos o poder de mudar a situação, e talvez trazer as coisas um pouco para uma realidade mais favorável. Como se não bastasse toda essa situação com o Battlefront 2, recentemente parece que a Blizzard está inventando de colocar mais um tipo de microtransação no Overwatch. No último vídeo da Central, a gente fala das 300 novas skins confirmadas para o Overwatch, que trazem aí tanto skins do modo competitivo da Overwatch League, quanto skins do mapa Blizzard World, que vão estar chegando aí no começo de 2018. Entretanto, aparentemente a Blizzard vai estar querendo uma nova moeda no jogo, que é um tal de Tolkien, que você vai utilizar para conseguir essas skins. Pelo que estão falando, você vai conseguir uma skin de graça para torcer para a sua equipe predileta do Overwatch League, e o resto você só consegue pagando. Ou seja, mais uma moeda paga, mais um tipo de microtransação surgindo no Overwatch, e isso levanta questões novamente sobre o jogo. Claro que Overwatch não é nenhum Battlefront 2 que se esconde atrás de uma parede de pagamentos. Afinal, toda microtransação do Overwatch está ligada apenas com questões cosméticas. Mas não dá para negar que o Overwatch é um grande percursor dessa onda que está rolando de microtransações e lootboxes no mundo dos games. Como se não bastasse a gente ter um sistema de customização do jogo, que só pode ser adquirido por meio dessas malditas lootboxes, ainda agora querem colocar mais uma nova moeda que só pode ser adquirida com o dinheiro real. Ou seja, você vai ter que pagar pelo jogo base e agora vai ter que investir uma graninha a mais se quiser ter algumas skins exclusivas para você. Apesar de parecer bem inofensivo e nada perigoso no momento, não dá para negar que isso abre portas e possibilidades para um futuro que pode dar um certo medo para quem se importa com o jogo. Já pensou daqui a alguns meses o Overwatch ter uma atualização de skins que você só consegue comprar com esses malditos tokens? Já pensou daqui a algum tempo você só pode jogar alguns modos de jogo com os tokens? Pensa num futuro onde você só pode jogar a ranqueada gastando um token para entrar na partida. Olha, pode parecer uma ideia meio maluca, mas em 2017 é o que está acontecendo com as empresas. Elas estão enfiando cada vez mais microtransações com ela abaixo da gente, e se a gente não der um jeito nisso, com certeza elas não vão parar. O que está acontecendo com o Battlefront 2 é um aviso, é um aviso tanto para os jogadores quanto para as empresas. É um aviso para os jogadores acordarem, abrirem os olhos e verem que sim, eles têm poder para subir ou descer uma empresa. A EA está perdendo 10 bilhões neste exato momento, e é por causa que a gente não concorda com esse estilo de pensamento que eles estão tendo. Esse aviso também fica para as empresas, não só para a EA, mas para as outras companhias que fazem games, pensarem duas vezes antes de ficar metendo microtransações em jogos, porque já foi provado várias vezes que a gente tem poder para alterar o rumo do futuro. Portanto, se você gosta de Star Wars, se você gosta de Overwatch, ou se você gosta de qualquer outro jogo, não fique recluso. Não pense que só porque uma empresa está fazendo isso que você tem que aceitar a realidade e ficar quietinho. Pelo contrário, se você não concorda, exponha seu pensamento. Fale disso com seus amigos, compartilhe este vídeo e esta mensagem com quem você realmente se importa. E vamos mudar o mundo gamer. Se você realmente é um gamer que ama jogos, você realmente vai pensar duas vezes antes de ficar calado ver uma coisa dessas rolando. Eu quero saber o que vocês acham desse assunto, portanto comente a sua opinião nos comentários, e é claro, cheque os outros vídeos da Central para mais no Mundo Gamer. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.